A mais educativa TV vai até o Parque Eduardo VII acompanhar o corta-mato escolar da escola secundária Maria Amália Vaz de Carvalho. Partida, largada, fugida! Mariana, tu chegaste em primeiro lugar neste corta-mato. Como é que te estás a sentir? Agora o meu ritmo já normalizou, mas durante a prova foi difícil. Vocês tiveram quantas voltas? Duas. E foi muito difícil? Estiveste sempre em primeiro? Conta-nos um bocadinho da tua prova. Eu comecei com a Daniela, estávamos as duas nos primeiros lugares, só que depois ultrapassei e quase toda a prova estive em primeiro, mas durante a segunda volta a Mariana estive em primeiro lugar, só que depois eu consegui ultrapassá-la. Conseguiste chegar à vitória? Sim. Rafael, explica-nos como foi organizar este corta-mato. Foi uma experiência muito boa, em termos de currículo e em termos de experiência educacional. Dividimos a turma, fizemos várias comissões, por exemplo, segurança, técnico-esportiva, que trata da prova em si, a segurança do seu ao redor, marketing e sponsors, catering. Tudo agendado, ou neste caso, organizado por alunos? Sim, tudo organizado por nós, sim. Como foi ficar em primeiro lugar aqui no corta-mato? Foi bom, sabe-se bem ganhar. E como é que correu a tua corrida? Foste também primeiro, esperaste assim que os outros avançassem e depois é correr? Sim, no início estava a pensar um bocado em protegermos, mas depois vi que o ritmo não era assim muito elevado e ataquei. O Clube Sétimo é um Elf Fitness e Racket Club no Parque Eduardo Sétimo em Lisboa. Oferecemos um conjunto de modalidades que vão muito para além do ginásio. Aliás, o nosso posicionamento tende a ser um clube que oferece, acima de tudo, um estilo de vida saudável a todos os nossos sáceis. Estavas-me a dizer há pouco que é mais fácil, pelo menos psicologicamente, a pista ser em S. Podes-me explicar mais ou menos isso? Sim, sim, porque costumo dizer que 70% da corrida é psicológico e ao serem S, por exemplo, não vemos a subida muito grande, vemos por partes e é mais fácil. Muito bem, então ias já pensar que ias ganhar, foi por isso que ganhaste, era 70% psicológico. Acho fantástico a força que estes jovens têm de sair de casa e correr, correr uma competição saudável. Já vi que estão em boa forma física, muitos deles, e que este trabalho nas escolas também é essencial. A Câmara Municipal de Lisboa é um dos patrocinadores deste quarto amado. Pode-nos explicar como é que isso aconteceu, como é que foi proposto? A Câmara Municipal de Lisboa tem há vários anos um programa de apoio às escolas do ensino secundário e também a outras escolas de outro nível, nomeadamente também as escolas do ensino básico e as próprias universidades. Portanto, enquadra-se no nosso programa geral de apoio a tudo o que seja desporto e atividade física também no âmbito das escolas. E vão estar presentes na entrega dos prémios? Sim, vamos estar presentes porque esta escola em particular, a Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, também participa em alguns programas que a própria Câmara Municipal de Lisboa tem. Muito bem, então significa que a Câmara Municipal preocupa-se com o desporto dos jovens? Claro, é uma das tarefas fundamentais, é de facto a nossa postura e a nossa participação e divulgação da atividade física e do desporto também. E achas que esta organização é um bom pulo para o vosso empenho depois de saírem da escola, ou seja, uma ajuda para vocês estarem mais desarrascados quando acabarem a escola? Sim, 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 sem dúvida, porque nós estamos num curso profissional, não é? Que é muito mais prático em termos de realizar. Em vez de ser só livros, 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 é mais prático. Fazemos diversos eventos, criamos diversas parcerias, Clube 7, Câmara, imensas parcerias. Temos sempre as ajudas do professor José Carvalho, da escola, ajudam-nos imenso. E acharam que o corta-mato correu bem e para o ano vai haver outro, não vai ser realizado por vocês, mas vai ser igualmente bom? Sim, nós já temos feito com as outras turmas, tem sido sempre bom. Claro que há sempre ou atraso ou alguém que se aleja, há sempre algum problema, mas no geral tem corrido bem e acho que vai continuar a correr com a próxima organização. Tchau, tchau, tchau.